Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, você está no canal Ofertas do Bruxo, o seu canal de ofertas no YouTube. E sem enrolação, fogão 4 bocas de piso modelo Smalltech Bali, com forno limpo a fácil. O fogão Bali é moderno, econômico e prático. Ele vem com 4 queimadores, sendo 2 tamanho família, mais potência na hora de preparar seus pratos. O forno conta com 56 litros de capacidade e tecnologia limpa fácil. Os botões são práticos e removíveis, que garantem uma limpeza completa. O puxador é feito com aço reforçado, para mais segurança na hora do uso. Isso tudo, além de oferecer um belo design. E dá só uma olhada no preço bacana do canal Ofertas do Bruxo, trouxe para você. Toda essa tecnologia e praticidade por apenas 539 reais, em até 5x 100 juros no cartão. Essa oferta é das lojas americanas. Compra segura, entrega rápida e garantida. Link na descrição. Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta. Dá um like no vídeo, deixa o up nos comentários e valeu!